Olá! São cerca de mil medalhas e 25 troféus que marcam a trajetória da Karateca Tawana Miores Keavon. A estudante do quinto semestre de Direito da Unimep, em maio, conquistou mais cinco medalhas para a sua coleção. E é ela a nossa convidada do programa Bate-Papo de hoje. Tawana, seja bem-vinda. Primeiramente, parabéns pelas suas conquistas. Para a gente começar, quem olha para você toda delicada, nem imagina que você seja faixa preta em Karate. Como que esse esporte entrou na sua vida? Porque quando a gente é menorzinha, geralmente as meninas optam por balé ou vão fazer alguma outra atividade física. E por que você escolheu justamente o Karate? Bom dia, primeiramente. Eu escolhi o Karate porque desde pequenininha meu pai sempre foi professor e eu sempre me encantei. Sempre via todo mundo lá colocando kimono, lutando e eu sempre achei bonito. Então, desde os dois anos eu acompanhava meu pai em todas as competições, em todas as aulas, em todos os treinamentos e eu sempre gostei. E a minha mãe sempre foi professora de balé. Sempre foi o contrário. E ela até tentou me colocar no balé, mas eu nunca gostei. E no Karate, desde os dois anos, eu fui cada vez mais gostando e não saí mais. Comecei com dois e estou até hoje. Você imaginou quando você começou a praticar o Karate, que você fosse conquistar tantas medalhas assim? A gente estava, como eu falei no começo, cerca de mil medalhas e 25 troféus. Não, eu não imaginava. Nunca pensei que eu poderia chegar onde eu cheguei hoje. Eu sempre comecei por hobby, por acompanhar a trajetória do meu pai, que a minha mãe estava sempre com ele em todos os campeonatos. Então, eu sempre fui muito ligada a ela, sempre tive muito com ela. Então, eu ia mais para acompanhar. Fiz por hobby, por físico. Fui cada vez mais me apaixonando e fui, né? Nem, não imaginava que eu iria receber todas essas medalhas. E hoje, o que o Karate significa na sua vida? Você lida com o Karate diariamente, então? São treinos diários? É o treino de segunda a sábado, todos os dias, né? E domingo, geralmente, são as competições. Então, de segunda a sábado, no período da noite e no sábado, no período da manhã. De domingo, geralmente, tem os treinos da Federação Paulista ou quando reúne um pessoal de longe, a gente treina de domingo. O Karate na minha vida é praticamente tudo, é uma parte dela. Eu vivo para sempre estar melhorando, para estar sempre no lugar mais alto do pódio. Então, o Karate faz parte da minha vida. Qual que você acha que é a maior dificuldade na vida de um atleta? Com certeza é a falta de patrocínio, é a falta de incentivo. Porque, além da dificuldade que a gente tem nos treinamentos, a falta de patrocínio é muito grande. A gente deixa de participar de várias competições, porque tudo praticamente sai do bolso. Como a gente não tem apoio financeiramente, então tudo sai do bolso. A gente acaba, chega uma hora que a gente acaba pensando em desistir. Porque você gasta muito e não tem um retorno. Então, a parte mais difícil é você não ter o seu trabalho recompensado. É a falta de patrocínio. Então, já fica aí um recado seu para as pessoas que possivelmente estejam nos assistindo e possam dar esse incentivo ao esporte. É até bom a gente falar um pouquinho da sua trajetória. A gente já comentou o número de medalhas e troféus que você tem. Fala um pouquinho das competições que você já participou, então. Tá. O meu primeiro campeonato, assim, para fora, foi o Mundial nos Estados Unidos. Eu tinha 8 anos e a minha categoria era de 8 a 11 anos. Novíssima. Novíssima, eu fico com 8 anos. E eu fui campeã. Então, assim, um dos títulos que mais me marcou foi este. Porque eu era muito nova e competi com meninas mais velhas. Então, eu sou 23 vezes campeã paulista regional. 19 vezes campeã paulista estadual. 11 vezes melhor atleta da ACAC, que é uma associação cooperativa de academias de karatê. Eu sou 10 vezes campeã brasileira. Eu sou 8 vezes campeã do Mundialito da Chorin Rio. E sou 3 vezes campeã mundial pela WKF, que é um desses dos Estados Unidos, outro na Bolívia, outro no Uruguai. Sou 3 vezes campeã brasileira pelo estilo Chorin Rio. Sou campeã sul-americana. Sou campeã pan-americana no Canadá. Então, assim, tem muitos títulos que me marcaram. Sou campeã dos jogos regionais, dos jogos abertos. E mesmo assim, dá falta o patrocínio, mesmo com tantas vitórias, né? Falta. Por causa, eu acredito que falta pelo fato do karatê não ser olímpico. Então, como não tem muita divulgação, acredito que seja por isso que falta bastante incentivo. Então, Ana, pra quem não conhece muito sobre esse esporte, o karatê, até por esse fato que você falou, não ser um esporte olímpico. Como que funciona assim? Como que é feita essa modalidade? Quais são os níveis do karatê? Em qual nível você está? Você já chegou no nível máximo? Tem mais do que evoluir ainda? Como que funciona? O karatê, ele inicia na faixa branca e vai até a faixa marrom. Isso chama-se kill. Então, você vai da branca marrom por kill. Aí, quando você chega na faixa preta, inicia-se os dans. Então, da faixa preta vai do primeiro dan até o nono. Só que quando chega no nono, é uma faixa vermelha. E daí, o nono e o décimo é a faixa de mestre. Então, eu estou no segundo dan. Falta muito ainda pra gente chegar no nono e no décimo. Tem que ter muito tempo de karatê. Eu treino desde os dois. Dá pra ver que fazem 17 anos e mesmo assim eu ainda estou no segundo dan. Porque além do tempo de karatê, você tem que atingir a idade pra que possa mudar. Então, por exemplo, pro terceiro dan, só pode se mudar com 22 anos. Então, você tem que ir passando por etapas. Vai até o décimo, que é o mestre. Então, agora nessa última competição foram quatro medalhas. E como que foi essa disputa? Foram quatro medalhas, né? Foram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Foi uma disputa incrível. Eu realmente superei todos os meus limites. A gente ficou numa cidade muito pequena. Eu não me adaptei com a comida, com o local. Lutei muito fraca. Então, além dos adversários, a gente teve que superar a fraqueza. Essas adversidades. Mas foi incrível. O que eu mais gosto de fazer mesmo é a luta. Que é o Shiaipomite, que se fala no karatê. Foi onde eu trouxe uma medalha de ouro. Eu lutei com adversárias muito maiores do que eu, né? Que já não é difícil. Mas foi incrível. Eu venci todas. Quando eu cheguei na final, a final é feita depois. Eu não acreditava. Eu olhava e falava, nossa, eu estou mais uma final, mais uma vez. Foi incrível. A hora que eu ganhei, parece que a sensação é única. É como se fosse pela primeira vez. Foi muito legal. Tinha muita gente. Foi bem bacana. Então, Ana, apesar do esporte fazer parte da sua vida, você é estudante de direito. Porque essa vontade também de fazer direito, não fazer o curso de educação física. O que você espera para o seu futuro aí? Eu sempre quis, desde pequena, mexer na parte de advocacia. Sempre falava para minha mãe que eu amo o karatê, mas não para seguir como profissão. Que profissão eu tinha um sonho desde pequena que era na advocacia, na parte de ser juíza. Aí, quando eu fui crescendo, sempre bate aquela dúvida. E agora? Será que eu tento um patrocínio para continuar a vida de karatê? Ou sigo o meu sonho? Aí, como eu sempre tive o sonho de ser juíza, eu falei, não, eu vou fazer direito. E, por enquanto, enquanto dá para levando, a gente vai fazendo os dois. Estudando direito e continuando com o karatê, porque eu também não consigo deixar de lado. E agora, quais são as próximas competições que você vai participar? Já tem alguma se aproximando aí? Você já está treinando bastante? A gente está treinando intensificamente, porque agora, dia 11 de julho, eu participo pelo Campeonato Brasileiro. E preciso tentar defender, já que a última conquista foi minha, né? Então, acho que as pessoas sempre querem tentar te ultrapassar. Você tem, né, sempre tentando continuar no primeiro lugar. E agora, dia 11 de julho, eu embarco para Santa Catarina, que é o Campeonato Brasileiro. Eu volto dia 17 e dia 19 eu participo dos Jogos Regionais. Então, são dois campeonatos muito importantes, que a gente está treinando demais. E vamos ver, né, como vai ser. Você participa dos Jogos Regionais pela sua cidade? Não, pela cidade de Capivari. Na verdade, eu até treino na cidade de Capivari, porque Rio das Pedras não tem, assim, com quem treinar. Capivari, eles me apoiam muito mais do que Rio das Pedras. Então, eu luto pela cidade de Capivari. E como que você faz para conciliar, assim, tantas viagens com a faculdade, né? Deve ser bem difícil. É muito difícil, principalmente pelas faltas, pela perca de matéria. Só que eu venho, converso na secretaria, converso com os professores, e eles acabam adiantando provas. Ou, sabe, como sabem que estão indo representar o Brasil, acabam tirando as faltas. Acabam as minhas amigas gravando o vídeo da sala, sabe? Para depois eu escutar. É difícil conciliar, mas a gente tem que dar um jeito. Então, Ana, você separou algumas medalhas que você ganhou, conquistou esse ano agora de 2003. Será que você podia mostrar para a gente, por favor, então? Essas daqui são algumas medalhas deste ano de 2013. Tem o Mundial da Venezuela, tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro da Chorin Rio, tem o Mundialito Universitário. São uma delas. E são muitas, né? Imagina as que você tem na sua casa, então. Ai, são bastante. Tem hora que a gente até fala, não tem mais local para pôr, mas a gente sempre dá um jeito. É isso que eu ia falar. Onde você deixa as suas medalhas? Você tem uma salinha que você põe tudo? Isso, eu deixo num mural. E aí eu vou colocando uma salinha só para as medalhas, mesmo e vou pendurando. E dessas medalhas que você tem aí, qual que você diria que foi a mais importante deste ano? Que você considera que foi mais difícil? Com certeza foi a da Venezuela. Porque no Mundial você encontra pessoas de todos os países, né? Então, você olha e fala, meu Deus, quantas pessoas na minha categoria. Será que eu vou passar da primeira luta? Será que eu vou conseguir? E a pressão é muito grande, porque as pessoas do Brasil, os menores, olham para você e falam, ela já foi campeã, será que ela vai ser? Aí você escuta as pessoas suando o seu nome, gritando. Isso te incentiva, porque eu gosto muito de lutar na pressão. Quando as pessoas vêm, gritam o meu nome, parece que me dá um fôlego maior. Então, eu olhava lá, aquela arquibancada cheia. E o pessoal gritando, eu falei, eu preciso voltar com uma medalha para casa. Eu preciso ser orgulho de novo para a minha mãe e para o pessoal da minha cidade. Então, com certeza foi o da Venezuela. Que foi... Eu venci todos os limites, porque fica caro para ir até lá. Lutei com muitas meninas que eu não imaginava que eu iria vencer. Tinha uma menina da Argentina muito forte. Tinha uma menina da Venezuela, que era o local do campeonato, muito forte. Então, quando eu venci, eu me superei. Falei, nossa, esse vai ficar marcado também. E você já chegou a se machucar? Ou teve alguma luta que você tem alguma história para contar para a gente? Nossa, já me machuquei bastante. Mas eu acho que, assim, uma parte da minha carreira que marcou muito foi um campeonato regional que a gente estava lutando. Era... Na outra semana, eu embarcava para o Sul-Americano, no Peru. E faltava cinco segundos para eu vencer a final, estava seis a zero. Na hora que eu bati um soco, na volta, na hora de eu recuar a perna, eu torci o joelho e rompi o ligamento. Então, eu fiquei seis meses parada. E aquilo me marcou demais, porque era um ano de 2008 que eu acho que era um dos anos que eu estava mais brilhante, que eu estava conquistando tudo. Então, era um ano que eu estava muito confiante que eu ia trazer umas medalhas. E foi uma época que eu pensei em desistir. Porque a gente se machuca e fala, nossa, não valeu a pena nada os treinos. Porque eu estava em outubro, faltava, assim, pouco para terminar o ano. Só que os campeonatos mais importantes não tinham acontecido. Então, quando eu rompi o ligamento, foi uma época que eu pensei em terminar mesmo. Essa é uma das histórias que me marca de uma forma triste. E uma outra história foi quando eu quebrei o nariz. Quando eu subi para o adulto, eu sempre tive medo. Porque até 17 anos não vale rosto. Vale, assim, um toquinho de leve. No adulto já é um pouquinho mais forte. E eu sempre falei para o meu técnico, mas será eu desse tamanho vou dar alguma coisa no adulto? E o meu primeiro campeonato quebraram o meu nariz. Então, assim... Ainda bem que não foi traumatizante, né? Nossa, graças a Deus. Mas você pensa, e aí, será que vale a pena? Mas foi uma outra história bem marcante. E hoje, assim, as pessoas, quando você conversa, eu falo assim, ah, eu sou faixa preta de karatê. As pessoas com um pouco de receio, assim, eu falo, não parece. Todo mundo fala, mas você é desse tamanho, com esse rostinho delicado. Pois é, gente. Mas desde que idade? Por que tantas medalhas? Então, nossa, ninguém acredita mesmo que eu luto. Aí, às vezes, a pessoa fala, então mostra a medalha. Só mostrando a medalha, ou vendo as matérias nos jornais. Mas ninguém acredita. Então, Tawana, se você pudesse deixar um recado para as pessoas que gostam de praticar esporte. Tenha o seu exemplo aí, né? Desde pequena, no karatê, e aí está dando certo. Trazendo muitas medalhas para o Brasil. E parabéns para você pela sua carreira, pela sua dedicação. O recado que eu tenho para deixar é para que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos. Se você acredita, ele pode se realizar. Então, além de profissionalmente, você poder ter uma carreira, você pode... O karatê, o esporte, qualquer um deles faz bem para o físico, para a mente. Então, meu recado é esse. Para ninguém nunca desistir dos seus sonhos. Agradeço pela entrevista. Agradeço sempre a minha família, a minha mãe que sempre está me ajudando, que sempre me deu forças, que me leva de um lado para o outro. Agradeço ao meu técnico, a cidade de Capivari, e a todos os meus amigos que estão sempre torcendo por mim. Mas você tem algum telefone, algum contato para quem tiver interesse de conversar com você? Até por conta de patrocínio também? Vou deixar meu celular. É DDD19-9646-5570. Então, tá bom, Tauana. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A TVNMAP está sempre de portas abertas para você. Muito obrigada, né? Muito obrigada pela entrevista. E obrigada a você também, que nos acompanhou em mais essa edição do programa Bate-Papo. Para conhecer outros programas da TVNMAP, é só acessar o nosso site, que é tvonimap.com.br. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.